Como vimos, o Brasil é o país que mais faz transplantes, mas ainda há muito que avançar nessa área. Esse é o tema do Outro Olhar de hoje. A produção é de Aline Peixoto e Lívia Catanho. O Sistema Único de Saúde financia mais de 95% dos transplantes realizados. Além de subsidiar parte dos medicamentos para os pacientes. Por conta disso, o país é hoje referência no mundo em relação a transplantes financiados pelo poder público. Mas ainda há muito trabalho a ser feito. O aumento da captação depende disso, de você fazer uma campanha ampla disso aí. E uma campanha que seja mantida, não é uma campanha de um mês. Tem que ser uma campanha, tem que se manter ao longo do ano. A gente tem uma entrada muito grande de pacientes. Os pacientes vivem mais e o transplante não tem acompanhado isso aí efetivamente. Familiares e amigos, diante do sofrimento e dificuldades enfrentados por um paciente na fila de transplantes, resolvem ainda em vida realizar o nobre gesto da doação de obra. Assim, que a doutora falou que eu ia precisar de um transplante, acho que faz mais ou menos quatro anos por aí. Ela falou que eu já podia providenciar, mas como eu não tinha nem noção de quem que eu ia arrumar. Aí eu fui para, acabei indo para a Emo de Alves. Foi quando eu internei, que minha filha chamou o pai dela e falou se ele doaria o rim, né? Aí ele falou assim, sim, se for com o Patinho, sim, dou com o maior prazer. Minha filha, Tatiana, me ligou e pediu se eu teria coragem de doar um órgão do meu corpo para alguma pessoa. Eu falei assim, para o meu pior inimigo eu faria isso, eu falei assim, é para a mãe, melhor ainda. Música 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 Música